Estamos de volta com o Ver Mais Direto dos estúdios da NDTV Record TV. E hoje em dia, ficar em frente ao computador, gente, é parte da rotina de muitos. Seja para trabalho, seja para aulas online, lazer. Nós vamos mostrar agora algumas dicas de como deve ser a postura para não ter consequências negativas na saúde física do corpo. Além da postura, tem sugestões de exercício para prevenir dores nas costas e outros males. Confira! Olá, eu sou Gisele Hesch, profissional de educação física e professora aqui na Exucre nos cursos de licenciatura e bacharelado em educação física. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre questões posturais para as pessoas que trabalham o dia todo ou por longos períodos nessa posição sentadas em frente a um computador. Muitas pessoas já têm uma rotina nesse estilo. Outras, devido à pandemia, por causa da adaptação ao home office, passaram também a ficar longos períodos nessa posição sentadas e também trabalhando em frente a algumas telas. Então, é importante a gente conversar, pois o exercício físico, ele pode prevenir LER, que são as lesões por esforço repetitivo, e também DORT, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Então, nós sabemos que a maioria das mesas tem como padrão 65 a 70 centímetros e as cadeiras, contando do assento até o chão, mais ou menos 45 centímetros. Isso é o que se considera ideal, porém, dependendo da estatura dos indivíduos, é preciso algumas adaptações. Então, nós contamos com alguns equipamentos que podem fazer uma elevação do próprio monitor ou suportes para notebook e também alguns equipamentos para apoio dos pés, fazendo com que a gente mude de posição no decorrer da atividade laboral. O ideal é que a gente tenha a tela posicionada entre 45 e 75 centímetros dos olhos e também que fique um pouquinho abaixo da linha dos olhos. Também é importante perceber que o teclado e o mouse devem estar alinhados com o cotovelo num ângulo de 90 graus, evitando, assim, possíveis lesões. Uma boa dica é, a cada hora de trabalho, você fazer pausas de pelo menos 5 minutos, mudar um pouquinho de posição ou, caso isso não seja possível, pelo menos você intercalar as suas funções executadas. Por exemplo, se você trabalha digitando, em alguns momentos você precisa levantar, fazer algum tipo de impressão ou buscar algum material, isso já é importante para quebrar aquela continuidade do seu movimento. Alguns movimentos que você pode executar durante o período de trabalho, que servem como boas alternativas para esse cuidado de manutenção da sua postura e de compensação também, para que não haja um esforço repetitivo em grande escala, seria você ter uma bolinha de borracha sempre por perto na sua mesa, para você fazer movimentos de apertar com ambas as mãos, alternando, fazendo de 10 a 15 repetições, ou ainda alguns outros movimentos de alongamento e mobilidade. Por exemplo, você pode fechar as mãos, fazer rotação com os punhos, de forma lenta, fazer por 10 segundos para um lado, depois alternar, fazendo para o outro lado. Após esse movimento, coloque as mãos sobre os ombros e vamos fazer movimentos circulares, onde elevamos os ombros, subindo e indo lá para trás. 10 segundos, e depois alternamos o movimento, fazendo para frente. Essa mesma movimentação pode ser feita também com os braços estendidos. Então, nós temos mais amplitude de movimento, trazendo-os para frente, depois para trás. Podemos também, para um relaxamento da região cervical, para os músculos do pescoço, manter a postura ereta e deixar a cabeça virada para um lado, segurando, segurando alguns segundos. E depois, de forma lenta, gradativa, vamos virar para o outro lado. Podemos abaixar, levantar a cabeça. Vou demonstrar também um movimento que você pode estar fazendo, sentando um pouco à frente na sua cadeira, estendendo as pernas e descer devagar com as mãos em direção aos pés. Subindo devagar, desenrolando a coluna. E voltando à posição inicial. Podemos também fazer uma dorsiflexão, que é trazer a ponta dos pés em direção à sua perna, fazer a elevação e voltar. Alternando as pernas, então façam a dorsiflexão, eleva e traz, podendo fazer 10 repetições com cada uma das pernas. Depois, para mudarmos de posição, vamos então levantar. Ao lado da cadeira, podendo usá-la como apoio, vamos fazer uma flexão plantar, ou então extensão do tornozelo, que é ficar nas pontas dos pés, para que a gente ative um pouco mais a circulação. Também mantendo por 10 segundos ou 10 repetições. E depois, com o apoio da cadeira e flexionando o joelho, seguramos lá no tornozelo, para fazer um alongamento de quadríceps, lembrando sempre de fazer para os dois lados. Para pessoas que já estão treinadas, que têm essa região do core mais fortalecida, que é a região central do corpo, a sua coluna, a sua postura, ela também já está um pouco mais protegida, independente da atividade laboral exercida. Mas eu lembro que todos precisam fazer exercícios físicos para a manutenção da saúde e da qualidade de vida, independente da função que executam. Que demais, pessoal! Faça em casa, hein? Depois interaja conosco, manda fotinho, você se exercitando, 988-18-1938. E aí, óito.